Bom, a gente vai fazer essa atividade sobre as clínicas públicas de Freud, ontem e hoje, que a gente deu o nome de a Psicanálise nas Margens, estamos construindo essa atividade aqui, a TQ, que é uma associação que tem estado bastante aberta à escuta das ruas, e usando uma definição da Rita, na nossa última Assembleia aqui da TQ, quer profanar bastante coisa do altar psicanalítico. E além disso, está também a Estação Psicanálise, que é um coletivo que envolve, bom, são 20 e poucas pessoas, envolve tanto, começou com pessoas aqui da TQ também, e juntou com um grupo que o Laura estava tocando lá no Unicamp, no Riel, e que a gente está fazendo atendimentos na Estação Cultura, aqui em Campinas, e além disso, também um outro projeto de clínica pública, na Vila União, que chama Pulso Clínica Social de Psicanálise, na qual faço parte também com o pessoal aqui, e juntando esses esforços para pensar essa atividade pública da psicanálise, quando veio esse maravilhoso livro, que o Rafael escreveu pós-fácil, enfim, trabalhou bastante por esse livro, acampanhou, adentrou aqui, né? E o Rafael Alves Lima, ele, bom, psicanalista, doutorando no Instituto de Psicologia da USP, estuda a história da psicanálise durante a ditadura no Brasil, no mestrado ele estudou, bom, resultou no mestrado dele, que também no Instituto de Psicologia da USP resultou, num livro chamado Por uma História Foucaultiana da Psicanálise, O Rafael faz parte, além disso, do LATESFIP, né? Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, também editor da revista Lacona, uma revista de psicanálise, bastante interessante, comprando bastante, vocês lá dão uma olhada, e também faz parte de um coletivo bastante interessante, com um trabalho já de alguns anos, né? Com margens clínicas, clínicas que escuta pessoas que sofrem violência do Estado, um projeto bastante interessante. Enfim, vamos alongar, Rafael. Obrigado, obrigado, Rafael, por aceitar o convite. Imagina, eu vou ficar aqui na câmera. Obrigado, bom dia a todos e todos. Foi uma honra estar aqui conversando com vocês, a gente estava brincando agora há pouco, que nunca vim numa sequência tão intensa para Campinas, assim, né? Tô na sequência que tem vindo nas últimas semanas, e espero vir mais, assim, enfim, né? Um lugar que eu estive pouco, que eu conheço pouco, mas que eu já tive muita vontade de estar mais, assim. Acho que eu sempre lamentei o fato de... a gente não ter um curso de Psicologia na Unicamp, assim, falar assim, se tivesse para fazer uma coisa no Unicamp e tal, essas coisas nem sido possíveis aí, né? De Edoística, de Filosofia e tal. Então, isso é muito legal estar aqui com vocês hoje. Para falar, bom, enfim, temos aí, né? Psicanálise das margens. Eu queria começar... Eu não fiz uma fala programada, eu sei os tópicos que eu vou falar, mas eu vou fazer uma coisa meio aberta. Eu soube, faz pouco tempo que ia ser gravado, eu falei assim, mas mesmo assim, vou bancar a fala mais aberta, assim mesmo. Eu tenho alguns tópicos que eu gostaria de falar a respeito... Eu queria começar falando do livro, né? Quando a gente conversou, né, Léo? A ideia é um pouco discutir esse livro que acabou de ser publicado aqui no Brasil, que é As Clínicas Públicas de Freud, da professora Elisabeth Andanto. Um pouco... Eu queria contar para vocês como foi esse processo, assim, como que se deu... Estava cursando também agora um pouco a Kelly, né? Como que se deu essa... Essa recepção desse livro e a viabilidade da publicação dele em português, e no fundo, no fundo, o que que me mobilizou tanto nessa empreitada de trazer o livro, né? Eu tive contato com esse livro entre 2012 e 2013, quando a gente estava fundando o Maris Clínicas. Eu já vinha de um interesse por história da psicanálise desde o mestrado, né? Na verdade, desde a iniciação científica, mas, enfim... Eu estudei e fiz graduação em psicologia. Talvez se eu tivesse a oportunidade de ter feito uma segunda graduação em paralelo, eu teria feito história, porque é uma espécie de paixão desde muito jovem, assim, desde criança mesmo. E aí, enfim... A história da psicanálise se apresentou, em um primeiro momento, num estudo sistemático do Foucault, que se tornou a minha dissertação de mestrado, mas... em uma tentativa também de fazer um apanhado geral do, digamos assim, o estado da arte da história da psicanálise, né? Eu sempre tentei fazer isso, de alguma maneira, com um movimento meu de formação intelectual mesmo, né? E... Esse livro me caiu no colo, não exatamente caiu no colo, eu fui bastante atrás dele, né? Graças a uma empreitada pessoal minha, dentro do Margem, mas bastante minha, de tentar sair ou organizar o pensamento em história e em historiografia da psicanálise, para além das leituras com as quais a gente está mais habituado, né? Se vocês forem parar para pensar, as nossas principais bibliografias traduzidas e publicadas em português, são muito francesas, né? Gosto muito da Elisabeth Rodinez, que foi alguém muito importante para o meu mestrado, por exemplo, mas sempre me pareceu muito curioso que quando a gente falava em história da psicanálise, as pessoas traduziam por Rodinez, né? Quando eu fui fazer... Enfim, estou fazendo doutorado, quando eu ia... Estava me programando para fazer o sanduíche, passar uma temporada fora do país, acho que 80% das pessoas... O meu orientador estava nos 20%, mas... 80% das pessoas falaram assim, ah, por que você não vai para a França estudar com o Rodinez? É... Como se fosse o único lugar em que isso fosse possível, a única pessoa com quem isso fosse possível. Gosto muito, respeito, admiro, fiz uma entrevista com ela na Cult, conheci pessoalmente e tal, para a Cult, né? Mas, para mim, foi muito prazeroso e muito importante ter conhecido um certo universo anglo-saxônico da história da psicanálise. Inglaterra e Estados Unidos, né? E é de onde a Danto produz, né? Produziu esse livro, apesar de não morar mais nos Estados Unidos. Ela foi professora da CUNY por muito tempo, é professora emérita da City University of New York. E existe uma historiografia nova-iorquina da psicanálise que me parece muito, muito interessante. Assim como a Londrina, que eu descobri para onde eu fui estudar, onde eu fui estudar no meu sanduíche no doutorado. Digo isso porque quero localizar também a Danto dentro de um certo campo, né? Dessa historiografia americana da psicanálise, ao lado de autores que vocês provavelmente já ouviram falar, como Elisaretsky, esse é um dos poucos americanos que está traduzido em português, que tem um livro dele chamado Os Segredos da Alma, uma história sociocultural da psicanálise, publicado pela Cultrix. É um livro quase irmão desse daqui, faz muito tempo esse livro foi publicado. No meu entendimento, ainda pouco valorizado no Brasil, apesar de estar disponível. Tem um outro livro dele que ainda não foi publicado, que eu também recomendaria, que chama Política ao Freud. É o livro mais recente dele, em que ele vai examinar a valência política dos conceitos psicanalíticos, né? O trabalho com Weber, com a sociologia e com a filosofia política, é bem interessante. Bom, colocaria a Danto junto, ao lado do Zaretsky, acho que ela não se incomodaria disso, porque nós conhecemos sobre o Zaretsky, alguém com quem ela tem um contato pessoal, com quem ela troca figurinhas acadêmicas e tal. E com uma outra professora, que eu também sei que ela é bastante próxima, que eu tenho admirado muito o trabalho dela, que é a Dagmar Erzog, que ela é alemã, mas ela é professora no Departamento de História da CUNY, também, da City University of New York. Ela tem muitos livros sobre gênero, né? Acho que os trabalhos mais conhecidos dela, nesse campo da história das relações de gênero, é um estudo dela bem interessante, que fala que as mulheres no comunismo soviético tinham mais orgasmos do que as do lado de cá da Guerra Fria. Ela fez um estudo em bi, interessantíssimo. Que ótima sensologia! Pois é, para desespero aí, né, do lado americano ali na Guerra Fria. Isso levou ela, na verdade, a um interesse direto sobre a Guerra Fria. Ela tem um interesse muito grande em psicanálise. Ela é uma das editoras da, que eu considero a revista mais importante de história da psicanálise hoje no mundo, que é a Psychoanálise in History. Ela é uma das editoras, junto com o Matt Fitch, da Universidade de SACS. E ela escreveu um livro que me parece fantástico. Esse é o próximo que eu vou tentar, vamos ver se eu consigo convencer o mundo editorial a trazer, que se chama Cold War Freud. Eu também recomendo vivamente que vocês possam ver, né. Cold War Freud me parece uma espécie de continuidade das clínicas públicas. Não em termos das clínicas públicas, mas para entender um pouco como o movimento psicanalítico se desdobra onde o Clínicas Públicas acaba, né, que é a Segunda Guerra e o pós-Segunda Guerra. De fato, a Guerra Fria foi absolutamente decisiva na afirmação dos destinos da psicanálise no mundo. Vou falar um pouquinho disso depois. Mas só para situar um pouco o livro também dentro de um certo contexto de uma historiografia norte-americana da psicanálise, que é muito interessante e ainda pouco, no meu entendimento, pouco trabalhada aqui no Brasil. Quando eu tentei trazer esse livro para cá, muita gente falou assim, ah, mas essas coisas são de um interesse muito específico seu, Rafael. Essa coisa de história da psicanálise não é todo mundo que se interessa. Quem se interessa por isso vai aprender inglês, vai aprender francês, vai aprender alemão e vai ler no original. Não tem um interesse editorial para que a coisa fosse publicada aqui. E é muito curioso, porque pensar nisso lá nos idos de 2012, 2013, quando comecei a conversar com a Dan, e com algumas editoras com as quais eu tinha contato, que a gente tem até hoje, isso de fato não era algo simples de contestar. No meu entendimento ainda era um pouco difícil de visualizar um interesse mais geral do público psicanalístico brasileiro por história da psicanálise. E as editoras vivem de vendas, como toda empresa, precisam fazer uma espécie de plano de vendas, de projeção de possibilidade de venda para trazer um livro que não é barato como esse daqui. Por uma série de razões. Direitos autorais, tradução, tudo isso, é bastante dinheiro. Ainda mais trazer uma pessoa dos Estados Unidos quando o dólar está caro e a gente está em uma situação de contato. Bom, só que no meio do caminho foram aparecendo essas iniciativas, vocês estão no meio dela, dessas iniciativas, que é a promoção das clínicas públicas de psicanálise no Brasil. Eu acompanhei ali um pouco o nascimento, apesar de eu fazer parte de um coletivo que é o Margens Clínicas, a gente não é uma clínica pública, a gente tem um outro perfil, posso falar disso depois, mas a gente no Margens Clínicas viu nascer uma série dessas iniciativas em São Paulo. A gente acompanhou um pouco o nascimento da Vila e Tororó, o desdobramento que foi para a Praça Rússia, que estava aqui também agora em Campinas, lá no Campo, a própria Casa do Povo. Então a gente foi acompanhando um pouco para esses movimentos aparecerem, o que gerava bastante interesse, quer dizer, em um campo, no movimento psicanalítico mais progressista, um interesse, uma curiosidade, em alguns casos, uma certa ressalva antecipada, tipo, bom, mas o que é isso? Será que isso é psicanálise? Será que isso não é? Isso foi gerando uma série de debates, acompanhei, estivem quase todos os que aconteceram em São Paulo, alguns falando, outros assistindo, e com isso foi aparecendo essa, foi configurando uma espécie de público no qual a vinda do livro, que parecia meio bizarra, em 2012, 2013, se tornou algo absolutamente necessário, dos idos lá de 2017, 2018. Em pouco tempo, a coisa se configura de uma outra forma. Eu fiz uma apresentação no SEDES, que depois virou um artigo que eu publiquei na revista do Pavão Cuejar, do México, que era uma introdução à história das clínicas públicas de psicanálise, bastante pautada no livro da Danto, mas com outras referências de história da psicanálise, e ao final dessa palestra, vieram falar, bom, mas de onde você tira essas referências? De onde que sai esse negócio? Sai de uma série de coisas, mas principalmente da Danto, eu estava com o livro em inglês, e aí a Noemi Gump, que é uma pessoa muito querida, do SEDES, chegou para mim e falou assim, vamos publicar pela Perspectiva. Tem uma entrada lá, meu marido é um editor, gosta de psicanálise, vamos conversar, tem a Guida. Perspectiva é uma editora super tradicional de São Paulo, tem publicações com, enfim, história da loucura, economia das trocas simbólicas, enfim, não preciso nem a gramatologia do D.I. não preciso nem falar da envergadura, e do prestígio que tem a Perspectiva. Aí fui lá, eu na reunião, apresentei o livro, a Guida e o Sérgio super se empolgaram, a Guida logo ligou para a secretária dela, falou assim, vamos comprar os direitos autorais, um negócio que eu tentei anos a filme e um telefonema se resolveu, incrível, se interessaram pela coisa, e se interessaram pela empreitada mais maluca que foi trazer ela no lançamento do livro. em meio a todos esses gastos e toda essa logística complexa, incluímos a vinda dela para o Brasil. Se viabilizou também, quando eu estava na Inglaterra, eu me encontrei com ela lá, ela lançou um livro sobre a Ana Freud, no Museu do Freud, a gente se encontrou, tomou um chá, bem inglês esse negócio, tomou um chá, conversamos sobre a possibilidade dela vir, os direitos já estavam comprados, a tradução já estava correndo, a gente conseguiu organizar e trazê-la para cá. Bom, sem entrar em maiores detalhes, acho que essa publicação se deve muito a essa iniciativa da Perspectiva que veio e bancou, e que entendeu que isso está num movimento mais largo, assim, que eu banco não sozinho, eu banco com uma série de amigos e parceiros, que é o de fazer com que a literatura psicanalítica brasileira possa frequentar outras formas de pensar a história da psicanálise. Tenho projetos futuros, esse daqui é um pouco, que inaugura esse movimento, mas eu tenho tentado fazer isso sempre que possível, tentando costurar para que a gente saia ou dessa bibliografia histórica da psicanálise muito francesa, nada contra, mas é preciso pluralizar isso, seja porque, de fato, quando a gente vai revisitar a história da psicanálise, a gente pode encontrar uma série de iniciativas, outras diferentes, das que são passadas, quando a gente vai estudar a psicanálise, quando a gente ingressa no universo psicanalítico, que são as formas padrões e estandartizadas do que é a psicanálise, de como deve ser, de quem são os principais autores, de quem são os grandes nomes, quais são as grandes biografias que a gente deve frequentar e deve ler para entender o que é, o que foi a história da psicanálise. Existem histórias marginais, digamos assim, em relação a esse centrão da historiografia tradicional e da historiografia oficial da psicanálise para os homens e pessoas da Rudinesco. Bom, vou dizer que, enfim, a publicação desse livro está dentro desse projeto meio ambicioso de reconfigurar em tanto modo com que a gente entende de onde a gente veio, para a gente poder projetar de uma forma mais razoável para onde a gente quer ir. O livro. O livro, enfim, vou ser muito rápido, porque o melhor mesmo é ler o livro, né? O livro tem uma sacada que me parece realmente fantástica, que foi a de entender de como se promoveram uma série de... como se promoveram diversas clínicas públicas na Europa no período entre guerras. A história toda começa com uma conferência do Freud em 1918 em Budapest, que todo mundo já deve ter ouvido falar. É curioso, porque eu estava conversando com o Nelson, que é um professor do... que é um dos coordenadores do Lattes Filipe. Ele falou, cara, isso é engraçado, a gente sempre leu esse texto, né? Que é o... depende, né? da tradução, os caminhos da terapia psicanalítica, linhas de progresso da terapia psicanalítica, depende muito da tradução. O Nelson estava falando assim, a gente lia esse texto lá, quando estava fazendo formação, mas todo mundo focava na discussão sobre o ouro da psicanálise e o cobre da sugestão, que é uma parte depois do parágrafo que a Danto abre o livro, que é quando o Freud diz todo tratamento um dia será gratuito, ele deverá ocupar uma posição dentro da saúde pública tal como o tratamento da tuberculose. De fato, é um momento um pouco anterior ao final do texto e não é que o texto não era lido, mas é que o foco, a atenção que se dava ao texto era mais a parte final. Que é uma discussão super interessante, inclusive tem um certo juízo de valor aí, né? Entre o ouro da análise e o cobre da sugestão. Mas, enfim, a gente pode voltar a isso depois. Bom, o fato é que essa conferência do Freud, que depois foi publicada como Caminhos da Terapia Psicanalítica, abre e inspira um movimento dentro ali do seu primeiro e segundo círculo de gerações de psicanalistas a abrir essas clínicas em diversas cidades, em diversos países da Europa. Algumas começam imediatamente, quase imediatamente, como por exemplo a Policlinica de Berlim, que nasce, que começa suas atividades em 1920, outras tiveram um pouco mais de dificuldade, como por exemplo a Quilferenci e o Barlent, a primeira esposa do Barlent, fazem na Hungria. eles queriam começar já em 1919, mas por uma série de motivos burocráticos e econômicos, eles só conseguem começar em 1929. Viena também começa a se organizar em 1922, essas são as três mais famosas, Viena, Berlim e Budapeste, mas uma série de iniciativas também são formadas em outros lugares. Um psicanalista italiano que fez parte ali da segunda geração de discípulos do Freud, chamado Eduardo Weiss, inicia uma clínica pública em Trieste, no norte da Itália, que tinha um trânsito ali com o universo germânico com uma espécie de proximidade geográfica. Em 1926, o Ernst Jones começa uma clínica pública em Londres, Zagreb, Moscou, Vera Schmidt, Mosch Wulf, e depois Sabina Spielheim fazem parte do movimento que inicia ali, que era o pré-stalinismo ali da Rússia Soviética. Começam ali uma clínica pública com crianças, que é um trabalho super interessante. até onde há tanto mapeou e depois fui tentar caçar mais coisas, mas eu acho que de fato o mapa dela é bem completo. Foram 12 iniciativas em mais ou menos 10 países diferentes. Não estou certo disso, só para vocês terem uma noção de como a coisa se espraiou mesmo. Depois eu posso ver esse dado, dou uma olhada no artigo que eu publiquei lá no Palavão Coijá para confirmar esse dado. Paris, enfim, tem uma série de iniciativas que se deram nesse período. a Dante se concentra bastante no universo mais germânico do desenvolvimento dessas clínicas, porque me parece que fortalece uma tese que é muito forte no livro, que de alguma maneira rebate uma coisa que a Rudinesco tem como uma tese geral, um pouco problemática, mas eu volto nisso depois, que é o quanto essas iniciativas se deram por uma experiência de um certo espírito de época, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou usá-la, de um certo espírito de época progressista que se dava na República de Weimar, de Berlim, e na chamada Viena Vermelha. Especialmente nessas duas ambiências políticas e culturais, houve um envolvimento direto dos psicanalistas com a reformulação do universo germânico depois da Primeira Guerra com o fim do Império Austro-Luna. A possibilidade de instalar uma psicanálise com um perfil mais à esquerda ou mais social-democrata, para dizer o mínimo, se torna possível nesse período histórico. estou dizendo que isso rima um tanto com a tese geral da Rudinesco, vocês devem conhecer, que é a de que a psicanálise só é possível, ela só sobrevive em situações democráticas. É preciso que a política de uma determinada região, de um determinado país, garanta a liberdade para que a associação livre, associação livre que pressupõe em liberdade de falar o que se vem à cabeça, enfim, viabilize a clínica psicanalística. A tese é um pouco complicada porque, enfim, os capítulos latino-americanos não encaixam muito bem nessa tese geral, ainda que eu entenda a importância dela. Esse foi um dos pontos que eu discordei quando eu me encontrei com a Rudinesco, falei assim, mas o que explica a América Latina? Ela falou, a América Latina não foi totalitária, as ditaduras latino-americanas foram totalitárias. Não publicaram essa parte da entrevista, a minha discordância com ela, mas, enfim, era uma grande autoridade, não ia ficar pentelhando a pessoa. O fato é que eu tenho algumas discordâncias porque, de fato, o cenário latino-americano é diferente. Tem especificidades que a gente precisa acompanhar de perto para entender o que foram as ditaduras latino-americanas e com a psicanálise e, no final das contas, não só sobreviveu a essas ditaduras, mas, especialmente no Brasil, ela encontrou o seu ápice de popularidade, de popularização durante a ditadura brasileira. Então, é um pouco isso que eu estou me havendo no meu doutorado nesse momento. Enfim, mais um motivo que também faz a gente reencontrar e se reidentificar com essas práticas que, afinal de contas, não por acaso, nasceram no Brasil de uma espécie de último suspiro democrático que a gente esteve, que a gente viveu no Brasil. Podemos discutir isso depois no debate, se ainda temos algum ar para respirar ou não, mas que nasce num momento em que, por exemplo, Margens Clínicas é fundado em paralelo com a fundação da Comissão da Verdade, em paralelo com a fundação das Clínicas do Testemunho, um projeto no qual a gente vem integrar depois. Quer dizer, existe, existiu uma certa ambiência democrática, progressista, também, que inspirou a fundação dessas Clínicas Públicas no Brasil. Isso é inegável, ainda que seja difícil de apanhar, porque é muito difícil fazer a história do presente, enquanto a gente está envolvido fazendo a coisa. A gente não tem a distância necessária para analisar o fenômeno do ponto de vista histórico, mas, enfim, é facilmente constatável que isso tem a ver com uma certa ambiência democrática que se tornou possível, e progressista que se tornou possível no Brasil. Vamos ver se isso ainda vai ser possível dados, enfim, dadas as coisas que vocês estão acompanhando no jornal como eu. Mas, enfim, o fato é que isso também faz com que a gente restou e entenda nessas iniciativas que se deram entre 18 e 38 na Europa como uma espécie de nossos avós ou nossos bisavós ou qualquer coisa assim, numa tradição bastante diferente, mas na qual a gente, de alguma maneira, se reconhece. o livro vai descrevendo, voltando para o livro, o livro vai descrevendo como essas iniciativas se tornaram possíveis, algumas das curiosidades que foram aparecendo nos primeiros momentos em que eu falei do livro, em palestras, ou mesmo no momento da publicação, que eu acho que era uma espécie de aflição das cânicas públicas daqui do Brasil, era, afinal de contas, como essas pessoas se bancavam. O Freud queria ter, desde sempre, desde a conversa com o Jung, e óbvio, depois do rompimento com o Jung isso não se torna possível. White in the world sai da Suíça, vai fazer um estágio com o Freud em 1906, 1907, volta para a Suíça, termina sua formação em psiquiatria, depois volta para a Viena, depois se muda para a Berlim, o White in the world era um cara também bastante rico, ele não tinha uma fábrica de cerveja, mas a família dele tinha uma fábrica de peles, um negócio estranho para a gente pensar hoje, mas imagine quanto dinheiro mandava uma fábrica de pele no início do século passado. Também destina sua reserva pessoal para fundar a Policlinica de Berlim. E graças a uma competência, uma grande competência administrativa e burocrática, ele consegue administrar e gerenciar mesmo a dinâmica da Policlinica de Berlim a partir desse seu fundo pessoal. A Inglaterra também tem uma história parecida, também era um fundo pessoal de um sujeito chamado Brian Hopkins, que dá o dinheiro em 1926 para o Ernest Jones fundar a Clínica Pública de Londres. o Brian Hopkins não se tornaria psicanalista, ele fez análise e tal, mas ele não se tornou psicanalista, mas ao longo de toda a vida, assim, isso foi se fortificando nos anos 50 enquanto uma espécie de auge, ele sempre se envolveu com atividades ali de promoção de justiça social, isso é muito comum em Londres, tem uma espécie de tradição que a palavra seria caridade, mas o que eles entendem por caridade lá é diferente do que a gente entende aqui, aqui tem uma certa conotação negativa, ainda que seja problemática lá também, mas ele sempre se envolveu nessas atividades de, bom, financiamento de pesquisa, iniciativas, links com a universidade, sem ser psicanalista de fato. Esses são três exemplos de como eram financiadas, quer dizer, eram iniciativas pessoais de pessoas que eram muito ricas que falaram, meu banco, toma aqui o dinheiro ou o dinheiro é meu eu vou administrar com, por exemplo, o Whiteman em Berlim e que viabilizaram essas clínicas, que era um pouco o que o Freud estava prevendo já em 1918, o Freud disse lá, talvez essas iniciativas comecem por, enfim, por caridade, por iniciativas privadas, por alguém que tem um desejo de fazer com que isso aconteça. De fato, foi assim nesses três lugares, mas Viena, que é um modelo interessante de pensar, e isso é muito legal que a Danto descreve logo no começo do livro, por conta desses impasses em administrar esse grande fundo do Tony, Viena teve que inventar um modo de circular o dinheiro diferente das outras, porque eles não conseguiram usar exatamente ou propriamente o fundo que estava reservado a eles. Então, até porque Viena também tinha uma espécie de conglomerado de iniciativas que estava para além da clínica. A Verlag, a revista que o Freud funda em Viena, também era sediada no Ambulatório de Viena. Então, além da clínica pública de lá, tinha que administrar a editora, tinha que administrar o Instituto de Viena, a Sociedade Psicanalítica de Viena, para ser mais preciso. Então, Viena era um conglomerado de iniciativas que tinham uma gestão difícil para pouca grana. Eles inventaram um sistema genial que era a troca de vouchers. O Freud assinava no livro, tem inclusive, uma foto desses vouchers. A Danto, quando veio para cá, ela trouxe uma foto de vários, que era, tipo assim, o valor referente a uma sessão. Todo psicanalista em Viena tinha um compromisso que era, a cada cinco pacientes que o psicanalista atenderia, um seria de graça. Se o analista não conseguisse atender esse paciente de graça, ele se comprometeria a atendê-lo, fazer o voucher, fazer o vale, digamos assim, encaminhar para o Ambulatório de Viena e aquele dinheiro que ele recebia daquele caso seria pago para um analista quando fosse atender pegando aquele voucher no Ambulatório, não necessariamente o Freud, mas enfim, outro analista receberia aquilo. O Freud atendeu pouco no Ambulatório de Viena, mas por meio desses vouchers ele conseguiu viabilizar o trabalho de uma série de gente que trabalhou lá. e aí, bom, nem é preciso entrar em muitos detalhes, mas vocês já devem estar imaginando que isso forma os canalistas dentro de uma ambiência progressista de uma maneira muito singular na história, vocês pensarem que Reich, Fenichel, não sei se vocês estão ambientados com esses nomes, enfim, vou citar apenas alguns, Reich, certamente estão, mas Reich, Fenichel, Marie Langer, que veio depois para a Argentina, enfim, também dispensa as apresentações, psicanalista fantástica aqui na nossa história da psicanálise da América Latina, quem mais, Siegfried Berenfeld, quem mais, Annie Reich, enfim, Karl Laudanwer, eu esqueci o nome do cara que foi analista do Horkheimer em Frankfurt, daqui a pouco eu lembro, enfim, e todos esses que eu já citei, o White, o Eduardo Weiss, todos esses caras se formam psicanalistas dentro dessa ambiência inventiva, criativa e profundamente progressista de tornar a psicanálise acessível a quem quer que seja. Então, só para dizer que Viena é um pouco uma situação excepcional em relação a maior parte das outras, a iniciativa que tentou uma ligação mais direta com o Estado foi a iniciativa do Enes de Zimmel em Tegel, que era uma cidadezinha próxima de Berlim. O Zimmel era um médico de formação que tinha uma formação bastante sanitarista, dentro do que era o sanitarismo de Viena do início do século passado e ele tenta fundar uma policlínica em Tegel ligada ao Estado para que o Estado financiasse. Só que essa iniciativa não progrediu muito porque ele acabou se defrontando com os detratores da psicanálise dos anos 20 e 30 do universo ali alemão. Que falavam que vocês já devem ter ouvido isso, um espírito meio Karl Krauss. Psicanálise cura um mal que ela mesmo gera, não faz sentido o Estado financiar uma prática clínica que não tem comprovação de eficácia. Todos esses discursos que estavam lá esboçados, mas certamente presentes fizeram com que o Alex Zimmel não conseguisse tocar uma clínica pública entregue ou financiada pelo Estado. Mas ele se empenhou em fazer isso de uma forma diferente de todas as outras iniciativas. Só por também dar uma espécie de mapa geral. Bom, tudo isso pode ser mais bem compreendido e estudado ao longo do livro, em que ela vai destrinchando detalhando mesmo a história de cada uma dessas iniciativas e de cada uma dessas figuras, que de fato encontra uma espécie de ápice na segunda metade dos anos 20 e início dos anos 30. A Policlínica de Berlim ganha um lugar especial na história da psicanálise. Isso, inclusive, está na história oficial da psicanálise. a Policlínica de Berlim inventou o modelo de formação. Todo mundo já deve ter ouvido isso no momento. O tal do tripé da análise, que é a análise pessoal, supervisão e estudo teórico, estudo sistemático da teoria psicanalítica, foi fundado na Policlínica de Berlim. É verdade. Quem, de fato, inventa esse modelo do tripé da análise da análise é a Policlínica de Berlim. Esse modelo é incorporado pela IPA, que estava se desenvolvendo desde os anos 10 na Inglaterra. Eles entendem essa figura institucional da supervisão como algo fundamental para formar analistas. Mas, nesse processo de transição entre Berlim e Londres algo de fato se perde, algo de fato muda de figura. Porque em Berlim havia uma intencionalidade da supervisão declarada que era a de formar mais e mais psicanalistas para que a Policlínica pudesse crescer mais e mais e atender cada vez mais e mais pacientes que não pudessem pagar ou qualquer coisa do tipo. A recepção da figura da supervisão em Londres já ganha um perfil muito mais institucionalizado e ao longo da Guerra Fria vai tornando essa prática cada vez mais e mais privatizante. Cada vez mais uma prática intra-institucional e não uma prática de espraiamento da psicanálise em termos de justiça social. e sem contar que as análises na Policlínica de Berlim aconteciam lá dentro os analistas eram atendidos lá dentro eram supervisionados pelos mesmos grupos de clínicos que atuavam lá dentro quer dizer a vida da formação acontecia praticamente dentro da Policlínica de Berlim assim como também em Viena. a estandartização da padronização digamos assim dessa formação que a IPA fez foi inspirada nisso mas acabou gerando em função da Guerra Fria uma percepção muito diferente do que é a formação de psicanalistas do que era de fato praticado naquela situação para o bem e para o mal também vamos sejamos honestos que as situações em Berlim em Viena em Budapeste também tinham um certo quê de análise selvagem as supervisões elas não tinham uma uma percepção muito clara de diferenciação em relação ao espaço da análise pessoal então as supervisões elas eram meio vorazes os casos clínicos eram compartilhados também às vezes por cartas então por cartas as pessoas saiam interpretando coleguinha na maior quer dizer tem um tempo para o bem e para o mal eu digo foi interessante que a IPA localizou melhor o que seria uma supervisão só que nesse processo de pasteurização algo do espírito progressista também se perdeu estou dizendo assim para o bem e para o mal para a gente fazer esse balanço as clínicas encontram esse auge na segunda metade dos anos 20 e início dos anos 30 acabam também por motivos óbvios vou contar um pouco no final do livro com o perdão do esporte esse aqui aqui a pouquinho eu pego por motivos óbvios essas iniciativas acabam com a ascensão do nazismo isso vai se dando também de maneira diferente nos lugares ascensão do nazismo em berlin foi muito mais direta digamos assim em 1933 então já em 1933 uma série desses analistas trabalhavam na policlínica de berlin tem que sair do universo sermônico a maior parte deles vai para os estados unidos quer dizer o Otto Fennig vai para os estados unidos o L.G. Zinno vai para os estados unidos o Reich vai depois para os estados unidos o Reich vai para Escandinávia passa uma temporada em Oslo na Noruega quando uma colega do Reich vai visitá-lo para dar uma série de conferências em Oslo e volta para a Alemanha ela é presa isso entre 1933 e 1934 isso daí se torna uma espécie de recado geral para quem ainda está viver índico corre porque já não dá mais para ficar aqui vamos lembrar que 98% desse círculo de psicanalistas ali entre os anos 10 e os anos 40 eram judeus então de fato tinha que sair os que puderam sair teve outros que não saíram a Salomea Kempner por exemplo foi o bugueiro de Varsóvia teve uma série de psicanalistas desse círculo que foram parar em campos de concentração em campos de extermínio ou foram simplesmente assassinados praça pública enfim então uma parte desses autores vai para os Estados Unidos desses psicanalistas vai para os Estados Unidos outros vão para Tel Aviv o Max Eichengon vai para Tel Aviv e funda o movimento psicanalítico em Tel Aviv junto com Moshe Wolf que era esse cara que funda a clínica pública de Moskou e com a ascensão do estalinismo ele vai para vai para Tel Aviv os dois se juntam em fundo ali a sociedade psicanalítica na Palestina Britânica que era como era chamado na época e enfim tem dois casos de pessoas que vieram para a América Latina como é uma rilanda que depois veio não foi imediatamente na explosão da Segunda Guerra Mundial ela vai para os Estados Unidos se torna uma pessoa fundamental se junta com Pichon Rivier com José Blair quer dizer já havia também uma uma ambiência psicanalítica profundamente politizada à esquerda na Argentina e a Adelaide Koch que vem em 1937 para 38 para o Brasil em São Paulo para ser a primeira analista de data da IPA da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo também dois movimentos muito diferentes porque a Marie Langer nunca deixou de ser comunista ela mesmo não tinha dedos não dourava a pílula na hora de se declarar com isso Adelaide Koch veio em uma situação bastante diferente veio com a família ela fez análise com a Salomea Camp e ele fez supervisão com o Henrique se formou na Policlinica de Berlim teria de tudo para a gente ter uma IPA em São Paulo progressistas de esquerda não foi o que aconteceu porque de fato ela veio numa situação de muito medo e ela tinha uma questão que ela colocava que era uma diferença entre os analistas que atendem e os analistas que escrevem não sei por que isso no final dos 30 no início dos 40 era uma diferença no universo psicanalítico brasileiro ela era uma analista que atendia pouquíssima coisa escrita se recusava a escrever então a gente ainda tem pouco poucas notícias de quais eram as posições políticas da Adelaide Koch o que que é e também acho que quando você sai numa situação dessa né de migração forçada em função da da salvação da própria vida e da família um certo medo se instala quer dizer não dá nem pra julgar porque enfim vocês estão entendendo um pouco o espírito da coisa bom o fato é que essas clínicas voltando né essas clínicas se espalham né tem um historiador da psicanálise italiano que chama Ricardo Steiner que ele fala de um novo tipo de diáspora nessa situação quer dizer aqueles os psicanalistas judeus tem que sair todos ali nos anos 30 da Europa pra pra se salvar né 33 34 isso acontece com a galera de Berlim em 37 38 começa a acontecer em Viena chega um pouco depois é o o nazismo ele ia dando notícias de que estava chegando mas de fato é só quando prendem a Ana Freud e o outro filho do Freud o Ernst dentro da editora de Viena que aí a família Freud olha e fala acabou né tem a a a a a a a polícia nazista invadia a casa do Freud saqueava o o dinheiro dele o Freud foi ameaçado diversas e diversas queimaram os livros do Freud praça pública o resto do mundo sabe essa história até que chegou um determinado momento que ficou insustentável Freud pede ajuda pra Marie Bonaparte princesa Marie Bonaparte é um psicanalista né que tava na França e falando preciso dar um jeito de me mudar e tal e ele muda com toda a família pra Londres onde o Freud morre e enfim essa história como vocês conhecem é isso também dissolve o movimento da clínica pública de Viena ali em 37 e 38 e em função de uma série de coisas que ainda seria interessante estudar melhor acho que o melhor estudo que tem sobre isso tô falando um monte de livro né pra quem se interessa vou falar mesmo tá tem um historiador ele é alemão de origem mas ele trabalha nos Estados Unidos é mais um cara próximo aqui desse grupo americano chamado Geoffrey Cox escreveu um livro chamado A Psicoterapia no Terceiro Reich em que ele descreve a primeira coisa né do livro é como a psicanálise se alieniza no universo germânico né com a transformação da Policlínica de Berlim no Instituto Goring vocês conhecem essa história? tô falando um negócio tá é o Matias Goring era sobrinho era um psiquiatra é agliriano é sobrinho de um braço direito do resíduo do braço direito da propaganda nazista é do outro Goring que fugiu o primeiro nome dele agora é e com a expulsão dos psicanalistas é judeus de Berlim o Instituto a Policlínica de Berlim e o Instituto de Berlim são refundados como Instituto Goring no qual só ficam psicólogos psiquiatras e alguns autodeclarados psicanalistas alienos brancos desenvolvendo pesquisas e fazendo atendimentos é o Geoffrey Cox é ele ele estuda bastante a fundo é o que que foi feito o que que foi produzido no Instituto Goring e é muito interessante acompanhar porque não tem nada de psicanálise na Kiex tem estudos sobre adolescência tem experimentos neurocirúrgicos tem um negócio assim que é um apagamento total de qualquer perspectiva da sexualidade que o Freud teria colocado é é um inconsciente pro forma é um negócio não é possível reconhecer nada de psicanálise dentro do que foi desenvolvido ali o que de alguma maneira fortalece a tese da Rudinez ela está pensando na nazificação da psicanálise na Alemanha quando ela fala que a psicanálise não sobrevive em regimes não democráticos é e esses psicanalistas que saem não conseguem por uma série de motivos não conseguem reproduzir as policlínicas as clínicas públicas nos lugares para os quais eles vão um dos motivos é porque ninguém sabia onde cada um estava poucos os que conseguiram se comunicar com o Freud o Ernst Zimmel é um o Aiting é outro mas a maior parte deles ninguém sabia onde estava o Fennigel foi para a Califórnia o Franz Alexander foi para Chicago sabe mesmo os que foram para os Estados Unidos não foram todos para o mesmo lugar e mesmo aqueles que trabalhavam juntos apesar de diferenças entre eles não conseguiram se juntar para reformular e refazer um pouco esse espírito nos lugares onde eles estavam assim como também os que foram para Londres o Balint é o Balint é uma figura meio peculiar digamos assim na história da psicanálise ele sai de Budapeste com a ascensão do nazismo vai para Manchester ele consegue de alguma maneira criar um serviço de clínica pública para atendimentos de crianças dentro de um grande hospital de Manchester isso se dá por um tempo depois de um tempo a Tavistock chama o Balint para ir para lá para Londres e ali o Balint começa a desenvolver uma série de iniciativas de clínicas de grupo as famosas experiências Balint acho que todo mundo já ouviu falar um pouco disso e também desenvolve a sua teoria bastante peculiar que se junta com a galera do Middle Group na Inglaterra nos anos 40 e 50 mas assim mesmo esses caras que vinham acho que eu vou quanto tempo eu tenho? só para o tempo é? gente eu falo hein se vocês tiverem dúvidas questões levanta a mão eu tive que falar disso antes levanta a mão pergunta eu vou explicando com mais calma mesmo esses que foram para Londres que era um lugar mais ou menos seguro primeiro porque tinha uma proteção diplomática que a Marie Bonaparte exercia entre Londres e Paris e segundo porque de fato a Inglaterra tem uma posição diferente de vários outros países europeus durante a segunda guerra e terceiro porque o Ernst Jones de novo para o bem e para o mal no caso do Ernst Jones é mais para o mal tá? mas enfim ele conseguiu proteger de alguma maneira os analistas dentro da IPA quando eu digo que era mais para o mal era porque ele elegia quem ele protegeria e ele elegia quem ele não protegeria o Balint foi um cara que nunca foi exatamente protegido pelo Ernst Jones porque o Balint era muito próximo do Ferencz o Ferencz tinha sido analista do Ernst Jones e o Ernst Jones tinha uma transferência negativa ultra negativa com o Ferencz se vocês lerem a biografia que ele escreveu do Freud tá lá ele destrói o Ferencz destrói a reputação que o Ferencz poderia ter na história da psicanálise o Balint foi o cara que segurou um pouco a reputação segurou o diário clínico do Ferencz falou não dá para publicar isso agora a gente vai publicar isso daqui há muito tempo o Ferencz está muito atacado pela IPA e tal e o Ernst Jones também é preciso dizer a despeito da posição da própria Anna Freud ao longo dos anos 40 o Ernst Jones faz vista grossa para o processo de nazificação da psicanálise na Alemanha essa é a verdade havia um analista não judeu dentro desse grupo de Berlim chamado August Eichhorn que era próximo da era muito amigo era amigo pessoal da Anna Freud se vocês lerem as cartas entre a Anna Freud e o Eichhorn vocês notam que a posição do Ernst Jones de fazer vista grossa para a nazificação da psicanálise na Alemanha era declarada e conhecida todo mundo sabia que a posição da Anna Jung é melhor que a psicanálise seja alienizada do que ela não exista era enfim dá um pouco de raiva mas enfim dá para entender a posição da Ruth dá para entender a posição da Ruth por aí e acho que a posição de uma série de historiadores da psicanálise que vão procurar refazer a história da psicanálise fora do modelo jonesiano que é o Ernst Jones acho que isso é importante legal a tua pergunta porque a Ruth de fato coloca isso eu concordo com ela a biografia que o Jones escreve do Freud nos anos 50 se torna o primeiro modelo oficial de história da psicanálise baseada em arquivos de fato o Ernst Jones tem sido discípulo tem notíso dos contatos que tinha escreve uma biografia do Freud baseada em documentos de época que ele mesmo escreveu alguns cartas diversas trocadas quer dizer é o primeiro momento em que se faz uma história da psicanálise baseada em arquivos só que é uma história oficial quer dizer uma história contada desde uma perspectiva ipísta e segundo é uma história contada tomando como premissa os próprios interesses individuais dos jogos então é legal assim no sentido de que bom pela primeira vez existe uma história da psicanálise feita com arquivos mas é bastante problemática porque o Jones estava muito envolvido na história que ele estava contando então ele elege ferência fora Melanie Klein dentro nada contra a Melanie Klein a Melanie Klein inclusive se formou dentro desse circuito de Viena e de Berlim vamos lembrar disso foi importantíssima na Policlínica na Clínica Pública de Londres quando ela vai pra lá bom o fato é que nessa configuração toda os psicanalistas não conseguem conversar entre si os que migraram a IPA ganha uma centralidade muito forte né ela que já tinha já ela já foi criada pensando como ser o centro de internacionalização né pra onde a psicanálise se irradiaria né pro mundo todo aliás né não é por acaso que a diferença de outros institutos e tal ela tem o nome internacional né a partir dela que a psicanálise se internacionalizaria é e certamente nos anos final dos anos 40 declaradamente em 1949 com o fim da segunda guerra mundial o Ernest Jones fala é é o seguinte a gente passou por uma situação é social e política absolutamente trágica que acaba de se encerrar e a gente precisa determinar algumas diretrizes na psicanálise é a central a principal é de que política não tem nada a ver com psicanálise não vamos meter nisso é a gente não sabe exatamente o que vai acontecer a gente sabe o que acabou de acontecer é e todos os assuntos é do departamento da psicanálise a psicanálise tem que se ver com questões interpsíquicas isso foi uma diretriz internacional em 1949 em função do 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 fim da segunda guerra mundial do trauma da segunda guerra mundial e que de fato é acaba permeando e e dando esse ar despolitizado nas ripas ao longo em todos os cantos do mundo o Brasil não seria diferente a diferença maior na América Latina de fato foi na Argentina todos eles de alguma maneira já no contexto da guerra fria 49 anos 50 tomam essa diretriz do Ernest Jones como premissa central e declaradamente assumem um lado da história da guerra fria é isso bom verdade seja dita o 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 vamos esquecer aqui, a leitura da psicanálise ao longo dos anos 50 inteiros na Rússia era uma prática burguesa, capitalista, a prática do inimigo o movimento psicanalítico russo começa a definhar já nos anos 30 e nos anos 50 ele praticamente não existe Em 32 a palavra inconsciente é proibida, isso é complicado Em 32 a palavra inconsciente é proibida de ser publicada na Rússia Um amigo meu estava estudando os construtivistas russos que usavam muito essa ideia ligavam de Freud e ela é proibida em 32 Pois é, havia uma perseguição ao movimento psicanalítico de fato desde essa época A efervescência da psicanálise foi nos anos 20, já nos anos 30 começa a definhar e nos anos 50 não existe mais Começa a se recuperar algo do movimento psicanalítico na Rússia nos anos 70 Demorou muito para renascer a psicanálise na Rússia Então também é uma espécie de estratégia de sobrevivência, digamos assim, da psicanálise Se alinhar ao lado americano da guerra fria, da política na guerra fria Mas também teve profundas consequências A gente, até bem pouco tempo, acho que com isso eu posso ir fechando, depois a gente vai conversar A gente foi se habituando a imaginar que psicanálise política eram coisas completamente diferentes Ora, não é preciso ir longe a partir de tudo isso que eu estou tentando falar aqui Que isso é um reflexo da guerra fria De como a psicanálise se desenvolve no contexto americano ao longo dos anos 50 Todo mundo aqui estuda Lacan, sabe o quanto Lacan desceu o sarrafo nesse negócio, com justa razão Exceto pelo fato de que ele não dá a devida razão ao fato de que a galera da ego-psychology eram imigrantes judeus que saíram Eles eram refugiados, afinal das contas, nos Estados Unidos Acho que eu precisaria sublinhar um pouco mais isso que o Lacan não sublinhou Essa perspectiva adaptacionista também se dava por uma questão de migração e de sobrevivência desses caras Mas enfim, em relação a toda a discussão teórica, eu pelo menos não tenho como discordar do Lacan É que está absolutamente sério Então a gente tem esse movimento da psicologia do ego, de cunha adaptacionista nos Estados Unidos Ou mesmo o culturalismo da Karen Hornic, Lacan também, desta rafa do ano 50 É uma leitura muito peculiar da psicanálise, esvaziada dos assuntos da sexualidade e do inconsciente Promovidos pelo Freud, que também se dão em função de uma espécie de sobrevivência da Karen Hornic De uma proximidade da Karen Hornic com Marcuse e com Eric Fromm durante um certo tempo Então, de alguma maneira, a psicanálise norte-americana nos anos 50 Que se alinha profundamente ao espírito da Guerra Fria E ao macartismo, que de fato perseguia e gerava, inventava uma espécie de fake news da Guerra Fria Na época, que teve consequências muito sérias, por exemplo, a prisão do Reich O Reich foi acusado de charlatanismo dentro do macartismo Foi preso e morreu na prisão Quer dizer, ainda que o Reich não tivesse mais nada a ver com a psicanálise Esse é o capítulo que me deixa triste, assim, quando eu vejo Porque, apesar de ser muito diferente, eu não concordar com várias coisas do Reich Tartil Ele não estava fazendo mal para ninguém, ele estava fazendo os experimentos dele lá em Ney e tal E, de repente, a acusação de charlatanismo bota o cara na prisão O cara tem um fim de vida de indignidade, né? Que poderia ter sido diferente Um cara tão importante nos anos 30, 20 e 30 na psicanálise Poderia ter tido um destino mais justo, né? Mas, enfim... Tudo isso para dizer que teve consequências, né? Esse alinhamento A psicanálise se destaca, de fato, no universo norte-americano Acaba-se na psicologia do ego Uma certa recepção da Anna Freud O culturalismo da Karen Horne A maior parte dos... O Fenekel morre nos anos 40 Então, a maior parte desses analistas que migravam para os Estados Unidos Vai morrendo ao longo do tempo, né? A Inglaterra se consagra como o grande centro, né? Promotor da internacionalização da psicanálise Financia, encoraja a criação das IPAs em vários lugares do mundo No final dos anos 50... Até o final dos anos 60, a gente tem três IPAs formadas no Brasil Quer dizer, quatro IPAs em três cidades Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre E aí a gente tem esse modelo que se instala como um modelo hegemônico Da psicanálise nesse período histórico, né? Profundamente despolitizado Declaradamente despolitizado Com uma leitura muito clara do que é psicanálise e do que não é De como se formam psicanalistas Quem está dentro e quem está fora Quem está fora nem apita, né? E aí, bom... Estaria pré até os anos 80, se a gente quisesse Mas acho que é interessante E é legal estar podendo falar um pouco disso Aqui também, com vocês Porque... Enfim... Notei aqui a ambiência lacaniana Que me agrada muito, da qual me reconheço É interessante também pra gente pensar Como certas críticas e certas posições do Lacan nos anos 50 e 60 Não estavam fora desse contexto, né? É... Os elogios do Lacan ao Ferenci Os elogios do Lacan ao Balint Ainda que o Lacan discordasse de Seminário 1, né? Discorda radicalmente da teoria do Balint Ele fala, tem um momento que é engraçado no Seminário 1 O Balint não é um idiota Quer dizer, ele acha que o Balint tem uma posição Por ser crítico ao Jones e aí Ele vê no Balint uma espécie de aliado institucional Aliado político, né? De política institucional Apesar de não vê-lo como um aliado teórico Ele fala, pra criticar tem que criticar os melhores Pra criticar, é verdade Tem que criticar os melhores E de fato, né? Os movimentos do Lacan, né? Quem critica com quem faz aliança Quem que é importante de ter conversa, quem não é A gente precisa acompanhar também A gente precisa acompanhar também como essas coisas vão se dando No texto do Lacan Especialmente nesse período pré-excomunhão Pré-63, pré-64 São respostas dentro dessa ambiência política Da Guerra da Guerra Fria E um Lacan, em Paris O que era, como... Com a projeção que ele tinha Ele não teria porque Tomar Ele não teria porque vestir a camisa Do lado americano da Guerra Fria nem mesmo dentro do circuito psicanalítico, tal como ele estava posto nesse período histórico. E de alguma maneira, é muito curioso, que isso recupera o Lacan e toda a situação francesa, especialmente nos anos 60, recuperam tanto o vigor da politização da psicanálise. A França, de fato, se situou como uma espécie de exceção, graças a ele, no cenário da Guerra Fria. E, sejamos também justos, com isso eu fecho, também houve os movimentos de resistência da América Latina, especialmente da Argentina, que são contemporâneos do Lacan, são tão politizados quanto o círculo lacaniano, não o Lacan, enquanto figuram, mas o seu primeiro círculo de círculos, sem ser lacaniano. Foi possível, ao longo dos anos 50, 60, repolitizar a psicanálise, em termos teóricos bastante distintos, e reabilitar essa conversa, de forma que as coisas não fossem tratadas como apartadas. Acho que a gente, enfim, a gente pode ir um pouco fechando por aqui, eu quero ouvir vocês, vou parar um pouco nos anos 60, porque se deixar eu vou me manter os anos 90, não sei nem o que elas estão. Mas, enfim, a gente parar por aqui e vamos ver que efeitos esse debate tem. Podemos. Todo ouvidos. Eu queria perguntar uma coisa, é uma pergunta que eu fiquei pensando, você perguntou aquele aspecto de como a descanálise da América do Sul conseguiu sobreviver a regimes fascistas, e eu fiquei pensando, não somente isso, mas se não foi uma razão, porque isso foi acontecido, essa despolitização institucional breve, estabelecida institucionalmente, que fez com que aqui, por exemplo, no contexto da ditadura militar, você conseguisse ter a psicanálise. E é que, inclusive, se isso, se não, mas se possibilitou, por exemplo, o amigo Cardoso lá e tudo o que aconteceu. Perfeito. Perfeito. É isso que eu quero perguntar, o que você acha que fez, você acha que é muito grande, porque o ato se dá psicanálise na ditadura militar do STM, a gente até ouve as coisas contrárias. E é interessante, porque se a gente for pensar, por exemplo, o Lacan, ele começa a chegar aqui no Brasil mais por força de apoio, né, até. É, é, nos anos 70, quando a gente já estava começando a esforçar uma abertura e tal, o governo Figueiredo. Deixa eu fazer uma questão também. Na verdade, ela não é exatamente a mesma, mas para pensar, porque tudo o que você disse dessa efervescência social-democrata, nos canais, e você, em algum momento da sua fala, também colocou desse movimento que permitiu a publicação desse livro, aqui no Brasil, nos últimos cinco anos. É engraçado, porque ele vem justamente quando as possibilidades democráticas começam a amiguar. Então, não vem um movimento contrário, talvez. Interessante. A questão é porque, me parece que essas iniciativas, elas preparam, mais preparam um movimento de resistência na psicanálise. na pulso, a gente tem discutido, por exemplo, que essa ida, a margem, digamos assim, é uma possibilidade de sobrevivência da psicanálise. É uma defesa possível. Então, me parece que esse movimento oposto, talvez, no momento em que surgem essas clínicas, elas preparam uma resistência, digamos, na psicanálise. E aí, já limpo de qualquer discussão, se os canais de política se conversam ou não, né? Porque ele vai diretamente para pensar esses dois movimentos. Perfeito, perfeito. Estou totalmente de acordo com essa leitura. E eu acho que essa gestação da resistência no momento em que a democracia definha no Brasil é uma resposta ao fato de que o projeto de despolitização que encontrou seu auge na ditadura militar brasileira não deu certo. O projeto de despolitização da psicanálise não deu certo. Inclusive, a IPA, que por muito tempo capitaneou a despolitização da psicanálise, hoje se repolitiza. Não sei se vocês têm acompanhado, mas, por exemplo, os últimos volumes da revista brasileira dos canais, que é o órgão oficial, profundamente politizado. Discussão sobre política, sobre ódio, sobre, enfim, agora vai ter um volume sobre suicídio, mas, enfim, teve uma sequência de autores, inclusive de fora da IPA. Eu lembro que teve o pessoal da Fulprado, que a gente estava conversando, que é verdade. O Prado publicou, chamaram-lhe o Rio Ofer, que é uma professora da Paris 7, para fazer uma entrevista, abrindo um volume sobre política na revista brasileira de psicanálise. Quantos poderiam imaginar isso há 10 anos atrás? Então, quer dizer, a própria IPA está um pouco procurando se reinventar em função da decadência da democracia no Brasil, e reconhecendo que o projeto de despolitização não deu certo. De fato, isso foi uma coisa curiosa, tem alguns textos sobre isso, um deles que eu recomendaria é o da Cecília Coimbra, que é uma professora da Federal Fluminense, escreveu um doutorado que depois virou livro chamado Guardiães da Ordem. Talvez vocês lembrem desse texto, em que ela vai ler não só a psicanálise, mas a emergência das clínicas precisem do que se chama do boom da psicanálise, no contexto do milagre. A despolitização encontra o seu ápice também porque ela... A despolitização da psicanálise encontra o seu ápice no período ditatorial, também porque ela foi preparada desde antes para isso. Grosso modo, especialmente nos anos 30 e 40, os psiquiatras, 20 também, mas principalmente 30 e 40, os psiquiatras, leitores de Freud, os primeiros psicanalistas do Brasil no movimento carioca, eram muito alinhados ao geturismo, a política do geturismo. E é muito interessante ler e acompanhar esses autores, como Castão Pereira da Silva, Júlio Porto Carreiro, porque o que eles chamavam de psicanálise era uma grande mistureba. Era um negócio que era meio, às vezes, eugenista, às vezes, higienista. Era uma perspectiva da sexualidade do Freud completamente esquisita, voltada para pensar educação sexual infantil como prevenção das neuroses, um certo comprometimento com a teoria da degenerescência ainda presente no Brasil, de que a mistura de raças leva à doença mental. Quer dizer, era um balaio de gato ali esquisito, às vezes com um tom diretamente nacionalista, enfim, não é bem uma perspectiva de turista. E aí, enfim, já na segunda metade dos anos 40, especialmente nos anos 50, mais precisamente nos anos JK, o movimento psicanalítico começa a se institucionalizar, num perfil que já estava preparado também desde essa época, desde os anos 30, que era a psicanálise dentro de um projeto de modernização dos costumes do Brasil, que era uma coisa tipo assim, o Brasil deve se portar cada vez mais progressivamente como um país do primeiro mundo. Então, a recepção da psicanálise vem como uma espécie de modernização dos costumes mesmo no Brasil. Isso foi profundamente impulsionado e financiado pelo JK, que era médico de formação, vamos lembrar, se formou em Minas Gerais, foi veterano do Helio Pelegrino e do grupo ali, Pedro Nava, enfim. E era amigo pessoal de uma série de psicanalistas, como a Virginia Picudo, que depois até foi para Brasília, em função desses laços e tal. E ele colocou o Serviço Nacional de Doenças Mentais, que era o programa do Ministério da Saúde e Educação do governo, lá pelo Gustavo Caparreno, e financiou para a galera do Brasil fazer análise fora, voltando um pouco para a perspectiva colonialista que a gente estava falando lá embaixo. Os analistas, principalmente das IPAs do Rio de Janeiro, recebiam dinheiro do Estado para fazer análise na Inglaterra, fazer análise com o Bion, com o Marlin, com a nata ali da psicanálise inglesa, para voltar e fortificar as IPAs aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, que até então era a capital do país, depois vira Brasil. Também não podemos esquecer disso. Tinha um canalista em São Paulo, foi um dos pioneiros, digamos assim, eu não gosto muito da perspectiva pioneirista, mas vamos chamar assim, que era o Durval Marcondes, nesse momento ele está tão empolgado com a política do JK, que ele tem uma tradução muito especial para o Vozlar Solisferden, do Freud, ele fala assim, onde era isso, o eu deve advir, não lembro exatamente, não, onde era isso, será eu, onde era sertão, será Brasília. Olha isso, né? Versão brasileira Herbert Richards do Freud, né, do Freud de 1923. Então, a psicanálise se engaja nesse movimento de modernização dos costumes e se beneficia de uma política de Estado que tentou colocar os tratamentos que se impede igualdade com o que era desenvolvido na Europa, que sempre se tentou fazer de alguma maneira aqui no Brasil. E aí, bom, tem uma série de coisas, vou falar um pouco das coisas que eu estou discutindo agora no meu doutorado. Enfim, teve o fracasso do Jérgio Quadros como presidente, para desespero dos paulistanos, porque o grupo psicanalítico dos anos 50 de São Paulo era janista, inclusive o Durvão Marcondes, um cara que apoiou o Jérgio Quadros, tinha sido prefeito de São Paulo, tinha uma espécie de carreira meteórica e tal, e profundamente conservador, profundamente preconceituoso, né, em termos de costumes e tal, fracassou o governo dele, né, fracasso retumbante. No momento ele falou, não vou mais ser presidente, vou enunciar. Crente que, né, a população política ia falar assim, não faça isso, Jair. A galera falou assim, pode sair, beijos, né, sermentinha da casa. E o governo Jango, né, que tinha uma perspectiva mais reformista, né, que se dispôs em um determinado momento, no começo dos anos 60, a tentar implantar as reformas que o Brasil necessitava, né, quer dizer, o cara que cutucou a onça da reforma agrária, enfim, que deu no que deu, né, enfim, o golpe de 64, mesmo durante o governo Jango, as IPAs estavam muito amedrontadas com a possibilidade de perder aquilo que estava sendo gestado desde muito tempo. Vamos lembrar que nos anos 60, os pioneiros dos anos 30 estavam vivos, né, então, tipo, nos anos 60 eles estavam nativos, no auge da carreira, se sentindo ameaçados por um governo que tinha uma proposta um pouco mais progressista, um pouco mais social-democrata, ainda que meio atrapalhada, né. E aí, bom, com o golpe de 64, é muito curioso, porque é como se fosse natural que os canalistas, por um lado, comprassem uma hipótese, uma leitura do que era o golpe, vendida pelos próprios militares e pelos liberais que apoiaram o golpe, de que aquilo não era o fim da democracia no Brasil, mas sim a defesa da democracia, contra o comunismo que estava em algum lugar, em alguma armada, que era preciso combater e tal, tal, tal. Eles compraram muito forte a tese do inimigo interno, acreditando estar em uma democracia e uma parte substancial desses psicanalistas. Essa é uma das coisas que eu estou pesquisando agora. Está sendo gravado? É... Ah, a gente está na chuva, né.